Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da Comunidade Sebrae, o Connectcast. Esse programa é uma evolução do Connect, um programa de lives do Sebrae Paraná que fez um super sucesso, que foi muito bacana, trouxe muito conteúdo, mas que agora vem nesse novo formato, nesse estilo de bate-papo leve, descontraído e claro, para trazer muito conteúdo para você que nos acompanha na comunidade do varejo do Sebrae Paraná. As edições do Connectcast são sempre um oferecimento da comunidade Sebrae, um local com muito conteúdo colaborativo, onde você também pode ser o autor de todos esses materiais e consultar muita informação, muita coisa bacana que tem disponível. Não deixe de acompanhar, vai curtir lá, dá o seu like, enfim. E também você pode interagir lá nos comentários com toda a galera que está participando. Se você não conhece, não participa, essa é a sua oportunidade, todo o conteúdo está lá. E olha, além de online, é totalmente gratuito, então vale a pena. E bom, para começar, vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou Angélica Vares, eu sou consultora do Sebrae Paraná, atuo na Regional Oeste, nos programas de varejo, sediada lá em Cascavel, no Paraná. E nesse programa eu recebo ele, que é apegiano pela mana aqui. Eu vou dar uma resumida aqui, porque é um currículo longo, vocês vão ver que tem muita coisa bacana desse convidado de hoje. Ele é cofundador e copresidente de uma das agências pioneiras e mais premiadas no marketing promocional e marketing no varejo, a Art & Company. Possui mais de 200 prêmios nacionais e internacionais nas áreas de marketing promocional, PDV e comunicação B2B. Produziu inúmeras palestras, artigos científicos, enfim, muita coisa bacana. E fundou em coparticipação e presidiu a Associação de Marketing no Varejo, a Popeye Brasil. Também atuou em associações de marketing promocional a Ampro e também como membro do comitê de branding do Clube de Marketing da ABBA, a Associação Brasileira de Anunciantes. Também membro do Conselho Editorial da Revista da Super Varejo, a revista da APAS, né? A Associação Paulista de Supermercados e na Imprensa Especializada nos Meios de Comunicação e Mídia. E hoje ele é sócio da Retail to Engage. Com muito prazer eu recebo aqui Ricardo Migliano. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. O prazer é meu estar aqui com vocês. Legal. E hoje a gente fala, né, de um tema que eu gosto muito. É um tema que começou a se falar com mais evidência recentemente, que a storytelling se falava muito nesse meio de influencers, né? Mas que agora o varejo está vendo uma grande oportunidade para poder alavancar a sua comunicação. Então, conta para o pessoal que está nos assistindo aí o que é, afinal de contas, storytelling. O storytelling é muito simples. É a habilidade, a arte de narrar. Mas eu diria o seguinte, ela é a habilidade de narrar uma história utilizando um enredo previamente elaborado para que ele consiga cativar, envolver os seus ouvintes e aí você poder passar uma história que pode ser da sua empresa, sabe, da sua vida, né, do seu produto, de um lançamento e do que for. O storytelling é usado por várias formas de comunicação. Ele consegue envolver e cativar as pessoas, os ouvintes. Essa é a chave do storytelling. E tem alguma fórmula mágica? Como que isso é aplicado aí no marketing? Tem, tem fórmulas mágicas e elas fazem uma diferença, assim, estrondosa. Uma que eu acho muito interessante é a do Joseph Campbell. Ele que fez a jornada do herói, ele descreve a jornada do herói e num livro que ele até conta os detalhes, que chama O Herói das Mil Faces. Lá, então, tem um espaço que chama Jornada do Herói e ele mostra 12 passos para você construir a sua jornada. E, para a tua curiosidade, o Joseph Campbell, ele tem um talento, assim, fantástico. Ele, de certa forma, fez uma pequena revolução, eu diria, na indústria do cinema. Por quê? Depois que ele decupou e descreveu como é que seria essa jornada do herói, né, ele pôde ser o consultor da Guerra nas Estrelas, de Star Wars. Então, o pessoal estava começando a produzir o filme, e ele falou, para, conversa com o Joseph Campbell, revê como é que é a nossa história, ele reescreveu como é que poderia ser escrito todo o material, como é que ela poderia ser contada, e aí foi aí afora um tremendo sucesso. E depois, lógico, depois disso, ele ainda fez mais uma série, desde os Vingadores, né, Avengers, e aí afora. Então, o Joseph Campbell tem sido uma linha muito forte para ser seguida. Tem uma linha também, que é a linha da Disney. A Disney também tem sua forma de contar suas storytelling. Eu prefiro a do Joseph Campbell. Eu acho ela legal, ela se joga em 12 passos, e tem N formas de você poder construir a sua história. Mas, se você tiver um norte para poder construí-la, é melhor, você vai ter um sucesso mais garantido. É, e o nome já diz, né, a jornada do herói, né? Se a gente analisar aí, todos os heróis, eles têm uma construção básica nesse personagem, que traz essa força do storytelling também, para que eles possam, de fato, né, ter essa relevância aí dentro do mercado, né? É verdade. A jornada do herói é uma coisa, assim, muito interessante, porque ele mostra que o herói, na verdade, é um mortal como todos nós. E o interessante desse mortal como todos nós, assim, se humano, entre aspas, né? É que ele tem altos e baixos, ele tem fraquezas, ele também vacila, ele procrastina a sua atitude. Antes, ele vive num mundo normal, e aquele mundo normal é aquele, a zona de conforto que todo mundo tem. Ele fala, tá bom assim, não quero mexer na minha vida. E o empreendedor, quando você percebe, ele também teve um mundo normal. E estava confortável lá, mas tinha algo que instigava, que o provocava a sair daquela zona de conforto. E o herói também, nesse momento, ele também tem essa passagem, que fica algo instigando ele, vai lá e construa, vai lá e faça, vai lá e toque, vai lá e resolva, vai lá e se lance. Então, ele tem essa provocada, e ele tem também a sua procrastinação. Eu vou, tá bom, mas deixa pra amanhã. Sabe aquela empurrada? Então, quando você começa a analisar todas as nuances de coragem, de facilidade, de pequenos sucessos, pequenos fracassos, de obstáculos, de vida dura, de, sabe, de, entre aspas, vou falar porque é sorte, na verdade, sorte, ela não cai do céu, né? Você constrói ela. Mas, sabe, da sorte que está sendo construída, todo trabalho que você percebe, você começa a perceber que tem uma identidade. você, como ouvinte, com a pessoa que está te contando a história. Fala, poxa, pra mim também foi assim. Pra mim também é assim. Eu entendo o que ele está passando. Eu também já sofri uma coisa similar. E aí começa a ter um elo de afinidade, e começa a ter um, essa, onde você começa a conquistar e cativar esse seu ouvinte. E aí que a storytelling começa a ter uma força, assim, excepcional, né? Você consegue contar uma história comercial sem a cara comercial. Olha que legal. E eu gosto muito quando você fala, né? A história do empreendedor. Empreendedor é herói mesmo. Eu gosto muito desse termo. Eu costumo utilizar bastante, né? Porque hoje empreender no Brasil realmente é um desafio. Mas as pessoas empreendem de uma forma, com uma maestria, né? Acho que isso é muito nato do brasileiro. E eu gosto muito disso. E assim, né, você comentou aí de alguns pontos importantes, né? O que a gente pode elencar pra quem está nos assistindo? O que é mais importante de pontos dentro do storytelling? Olha, o que a gente vai perceber é o seguinte. Então, antes de mais nada, é uma vida normal, como a de todos nós. Mas você vai perceber as passagens que o nosso, nessa jornada do herói, onde que o nosso herói, vamos dizer, ele vai procurar um guru, uma força superior, uma indicação. E esse guru está na vida do nosso empresário. É que, de repente, você mesmo está procurando o seu guru, alguém que você foi perguntar o que ele achava de uma determinada decisão que você iria tomar ou não. Você, muitas vezes, esse guru pode ser seu parente, pode ser seu irmão, seu vizinho, um amigo, um fornecedor. Pode ser o banco que você foi pedir um empréstimo, né? E eles, de repente, eu sei de casos que, onde que um fornecedor falou assim, não, pode deixar, eu te forneço as máquinas de costura pra você começar a sua vida, e tão logo que você consiga, você começa a pagar. Esses são os gurus que nós temos. Fantástico, né? Nós temos que procurá-los. Eles existem, né? E, lógico, você vai ter seus desafios, que você também teve como um empreendedor, naquela, de repente, apareceu aquele cliente maravilhoso que você gostaria, mas você olha assim e fala, eu não estou preparado pra isso, né? Ainda não é o momento. Você vai ver tantas semelhanças no teu cotidiano, que você começa a perceber. Agora, qual é a arte em tudo isso? É você, como empreendedor, saber contar a sua história nesta narrativa, nesta linha de passos, pra poder cativar e conquistar mais ainda seus clientes. Porque, na hora que eu percebo uma história, como um storytelling, uma história que você está narrando, eu começo a ter uma afinidade com você que não me interessa muito mais o seu valor, o seu preço. Eu estou disposto a pagar um pouco mais, porque eu faço questão de estar com a Angélica. Eu faço questão de comprar com você, que você é muito, sabe, diz mais comigo, é muito mais amiga minha do que os outros, do que as outras pessoas. Isso faz uma diferença muito grande. Quando você consegue fazer uma narrativa legal, de um storytelling, você chega a valorizar teu produto até dez vezes. Há quem diga isso, eu acredito. Eu fiz um case, que eu vou contar depois, numa próxima podcast que nós fizermos, da Lilica Repelica. Só para lembrar como é que era, o custo de malha, por exemplo, malha processada de confecções, tecido, têxtil, ela tem um custo em médio de cinco dólares, por exemplo. Com a marca Lilica, que, por sorte, não foi previsto tudo isso, mas com a marca Lilica, que também criou uma storytelling na vida de cada consumidora, ela começa a ser um diferencial, o valor de cinco dólares vai para dez dólares. Vai para quantos dólares a Marisol decidir que quer cobrar determinados produtos. Ele agregou muito mais valor, e isso faz com que ela saia de um commodity. Só para a gente lembrar, o storytelling é a coisa mais importante depois da marca. É ela que me diferencia do comum, é ela que mostra o quão especial eu sou. Legal. Você falou aqui da Lilica Repelica, é um case que eu gosto muito, né, quem está nos assistindo. O Ricardo participou de toda essa criação, né, foi aí o grande precursor aí dessa marca, que ainda é uma referência muito grande. A quanto tempo eu tenho criado a marca? A Lilica já tem 31 anos. 31 anos. Eu lembro, eu vou revelar a minha idade aqui, né, mas enfim, eu lembro que quando eu era criança, a marca teve essa expressão, e era o sonho de todas as meninas da minha escola ter roupas, ter coisas da Lilica, né, começou nessa época, mesmo sem redes sociais como a gente tem hoje, a se criar essa necessidade, esse desejo da marca, que perdura até hoje, né. Como foi trabalhar isso, Ricardo, numa época onde não tinha o boom da rede social que tem hoje? Foi, olha, foi muito legal, foi muito mágico, o case é fantástico. Você vai poder perceber quando a gente, nós estivermos contando o case pra vocês, que mesmo no momento que não tinha, nós usamos determinadas técnicas, que não tinha todas as redes sociais, você consegue usar aquelas estratégias adequadas aos dias de hoje. Então, se você for criar uma marca, de confecções infantil, melhor ainda, tem uma linha que você percebe que ela é replicável, e ela é fantástica. Foi muito legal, foi muito gratificante criar a Lilica. E nós tivemos sorte, foi pela minha agência chamada Arte de Compra, e hoje essa agência eu já vendi ela, né, já faço parte do grupo Publicis, que é, ou melhor, faço parte do grupo Talent, que foi comprado pelo grupo Publicis, que é talvez, se não for o maior grupo do mundo de comunicações, é o terceiro maior mundo de comunicações, né, que é um grupo francês. Agora, foi muito gratificante, e eu diria o seguinte, não basta ter uma agência boa, o cliente tem que ser bom. E eu tive a sorte, eu sempre tive muita sorte, por ter clientes bons. O Pedro Donini teve uma visão fantástica, que ele foi, eu diria, como todo empreendedor, tem que ser com certa teimosia, persistência, porque eu não acreditava em criar um personagem. Foi herói, né? É, e ele foi fantástico. E ele, depois vem o Vicente, que é o irmão dele, e hoje é o Juliano Donini, que é filho do Vicente, ter uma família de talentos. Mas, curiosidade, eu não acreditava em criar um personagem, eu não queria criar. Eu dizia pra ele, compra um license que é melhor, porque o teu personagem vai ser desconhecido, pra você fazer sucesso, você vai ser, você tem tudo pra dar errado. Vai, né, paga um license, tá cheio de personagem maravilhoso pra você comprar, a linha Disney, né, a Barbie, tem o que você quiser pra você usar aí, a Mônica, tem personagens fantásticos. Vai nessa que está certo. E ele dizia o seguinte, não, nós queremos sair desta, nós queremos criar um personagem. Eu já tinha dado meu orçamento, tudo mais, tava participando dessa proposta, e mesmo assim, eles falaram, nós queremos isso. E eu falaram, obrigada, fico feliz, mas, deixa eu pensar que eu não tô acreditando ainda no projeto, né, e não acreditava. E aí começamos a criar todo o processo, e isso nós vamos ver detalhes do case, que é fantástico. Eu vou fazer só um teaser aqui. Nós começamos a pensar, tá, na hora que eu tô achando que não vai dar certo, por que que eu não tô achando que ele não vai dar certo? O que que é que tá pegando? Ótimo. Na hora que eu sei que está pegando, eu sei onde é que tá o problema, eu sei como resolver. Foi isso que aconteceu. Eu achava que ele não ia ter sucesso porque ele não era conhecido. Ah, o que que eu vou fazer pra ele se tornar conhecido? Eu não tenho verbo de propaganda. Então, aí é uma charada. Como é que eu vou fazer ele se tornar conhecido se eu não tenho verbo de propaganda? Pois é. Tem uma charada e lá nós temos uma solução. Eu precisava conquistar uma vitrine. Como é que eu vou conquistar a vitrine? Todo mundo quer vitrine. E eu sabia que com a vitrine eu tinha 17% já de garantia de vendas. Porque 17% das decisões de compra são uma vitrine. Olha, informação importante pra galera do Varejo que tá nos acompanhando aqui. É importante. A vitrine é sua porta de entrada. Você olha a vitrine. Se agradou, ótimo. Eu quero, ainda sou chamando a pessoa pra falar eu queria aquele calçado com aquele modelo daquela cor de amarrar. O cara fala eu tenho 100% sem ser de amarrar pro seu número. Eu falo obrigado, eu quero aquele. Sabe? O consumidor é um bicho chato. Nós percebemos isso é só se perceber. Eu sou um consumidor bicho chato. Então todo consumidor é exigente. Ele quer aquilo, ele não quer outra conversa. Ele quer ele decidir, ele escolher. Ele não gosta que empurrem. Então eu queria conquistar a vitrine. E todo mundo sonha conquistar essa vitrine. Como é que eu poderia ter certeza que eu teria a vitrine pra mim? Então mais um ponto pra poder trabalhar a estratégia. E fizemos um trabalho muito legal. Nós vamos ver em detalhe depois nesse case da storytelling da Lilica. A storytelling da Lilica até fica uma coisa curiosa. Porque vira, é uma storytelling minha de certa forma que criei a Lilica, né? Foi um dos criadores, né? A storytelling então da minha agência que esteve montando essa Lilica, a história da Lilica e a própria Lilica. Então tem uma storytelling que se confunde e se mistura bem. Mas é assim mesmo que funcionam as storytellings. E aqui a gente começou falando, né, de filmes, de como a aplicabilidade, e você trouxe um exemplo que está muito claro para o empreendedor, né? Que é a aplicabilidade disso na marca, no marketing da empresa, na comunicação, no dia a dia ali da comunicação da empresa, sem, hoje com redes sociais até sem grandes investimentos. Basta uma linha criativa para esse processo, né? É, acho que a inteligência antes de mais nada está nisso que você falou. Sem grandes investimentos. Porque para moer dinheiro é fácil. E a arte, nossa, é como é que eu vou fazer uma coisa sem grandes investimentos. Porque para moer dinheiro, para gastar, não precisa nada. Você vai gastar. Então, opa, vamos ficar atentos porque senão a conta não fecha. Assim mesmo, você não gastando nada, a conta é difícil de fechar. Então, você tem que estar muito atento. Você tem que ser inteligente. Você tem que parar, pensar, falar assim, onde é que está a inteligência, como é que eu vou resolver essa charada? Né? Então, e aí que você vai ter que procurar as suas portas. E a storytelling é isso mesmo, né? Ela é tão importante que você vai contar a história da tua empresa, como é que você como empreendedor, você vai começar a cativar seus clientes de uma forma diferenciada. Mas, você não precisa fazer storytelling só para isso. Eu posso criar para o produto. Falar, esse produto, não adianta eu falar que o produto é o melhor. O produto melhor não resolve a vida de ninguém. Eu tenho que mostrar o que que eu fiz de especial, como é que meu time trabalhou para poder trabalhar, fazer um produto especial como esse que eu estou oferecendo para você. E aí sim, você tem uma narrativa diferente de uma storytelling. Então, você pode fazer uma storytelling de um produto, de um lançamento, de uma nova coleção, dessa nova coleção que eu vou lançar agora para verão. Eu vou contar uma storytelling porque eu fui procurar as rendas, sabe, que transmitiam verão para poder trabalhar nessa lingerie. Né? Eu fui trabalhar, fui me inspirar no barroco francês para poder fazer um design especial que seja uma linha romântica dos dias de hoje. Sei lá, você tem uma história para contar. E na hora que você começa a contar todas essas dificuldades, seu trabalho, sua dedicação, você torna uma história especial, mais atraente. Eu chego ao final da história, eu ouço o seu produto e falo assim, percebo que essa lingerie tem um valor diferente das demais. Ela é especial. E cria conexão, né? Cria essa conexão, tem que ter isso. E eu vejo isso, né? O consumidor, ele procura hoje algo que realmente tem a ver com ele. não é só olhar, mas a construção desse processo cria essa conexão e há o porquê. Por isso também que a gente acaba criando necessidade, desejo das marcas, que é o caso da Lilica também, né? É, mas é isso mesmo que você comentou. Antes de mais nada, nós precisamos de conexão. O humano, nós humanos somos seres sociáveis. Nós precisamos um do outro. Por exemplo, hoje nós temos uma tendência de usar as inteligências artificiais. Ótimo. Muito bem. Elas ainda, para mim, são ruins, porque elas estão longe de substituir os humanos. Quando você percebe uma inteligência artificial um pouco mais humanizada, você fala, que maravilha, até já não me incomoda muito falar com essa máquina, porque eu não gosto de falar com máquina, eu quero falar com humanos. Eu quero essa relação. E na hora que você conta uma storytelling, não tem nada mais humano do que esses momentos de dificuldade, fracasso, indolência, e de sucesso, e persistência, e garra, e vencedoras de desafios, né? E outra vez, as dificuldades. Tudo isso mostra uma nuance que eu estou falando com gente, com humano. Isso é mais apaixonante. Isso é cativante. Legal. E aí, nessa construção, né? Que a gente comentou aqui, né? Da marca, da coleção. No dia a dia, eu posso construir no dia a dia da comunicação da minha empresa. Tem muita gente no varejo que utiliza, por exemplo, stories de Instagram para comunicar o seu produto, né? Posso criar storytelling nesse processo diário? Lógico que pode. Não só pode, como acho que deve, né? O storytelling, por exemplo, o ideal, você, para você fazer um storytelling, você vai ter que escrever trocentas vezes. Escrever e reescrever, porque tua história estava, por enquanto, simplesmente dita. Você vai escrever, o ideal é você deixá-la tão natural quanto o seu verbo, né? Deixá-la fluente. Você vai condensá-la, vai tentar convertê-la para três minutos, vai tentar convertê-la para 15 segundos, porque qual é o tempo que você tem para contar tua storytelling? Tem momentos que você vai perceber que você tem poucos segundos. Então, você vai poder dar uma pista dessa storytelling, fazer, criar um interesse para contar ela por inteiro, mais adiante. Então, quando você usa os stories, você pode fracionar seu storytelling em três capítulos, né? Que você faz com que a pessoa comece a se relacionar com você e você pode deixar, por exemplo, um tamanho maior no YouTube, por exemplo. Então, você tem todos os meios sociais, dessas mídias sociais, para poder divulgar seu storytelling e ela faz parte do dia a dia. Isso para um detalhe, para um design que você desenvolveu, para um produto, seja o que for, para a sua coleção. Então, cabe sim você usar as mídias sociais para contar essa história até ali. Olha que legal, Na fala anterior, você até comentou, né? Que é fácil criar com muita grana, né? Mas no universo apertado, que eu acho que é a realidade de 99,9% do mundo, é verdade. Criar algo, né? Com essa criatividade, Ter essa criatividade. e o que você trouxe de exemplo agora é gratuito, são elementos que estão disponíveis gratuitamente ali para os empresários também, né? Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu fui, queria que a Lelica se tornasse conhecida, eu procurei uma forma que eu pudesse trabalhar gratuitamente para que ela se tornasse conhecida. Existe, existe, procura, para, pensa, lá eu desvendo. é simples, é banal. Você fala assim, é banal, lógico, tanto quanto a rede social hoje em dia, que seria uma versão disso. Mas, o que eu tinha que fazer para que ela se tornasse interessante? É banal. Quando você vê os ovos, depois que você vê o ovo de pé, fala banal, assim, eu também poria. Pois é, aprenda a desenvolver e pôr o ovo em pé. E essa é a tua charada, isso faz parte de quem cria, né? Isso já fazia parte da minha profissão há mais de 40 anos hoje, né? Então, faz parte, pegar o desafio e resolver. Então, aquilo tudo que eu achava que era impossível, que a Lilica não daria certo, não daria certo porque estava enxergando problemas. Se eu estou enxergando problemas futuros, já é um caminho maravilhoso, porque agora já sei onde é que estão os obstáculos. É só resolver um por um. É só transpor um por um. Então, qualquer coisa que você acha que é impossível, ótimo, é impossível por quê? Percebeu qual é o seu obstáculo? Pronto, você já tem a solução. Metade do caminho você já tem. Você já sabe o tamanho da pedra, o tamanho do obstáculo, o tamanho do buraco, você sabe exatamente o que você vai ter que contornar. Legal, Ricardo, a gente vai dando spoiler aqui, né? Da Lilica. E eu confesso que eu estou curiosíssima, que eu conheço essa história assim, muito rasamente, né? Eu estou curiosíssima para saber como que foi esse processo e fazer com que essa marca virasse de fato o desejo da meninada, né? Lá de 30 anos atrás e que permaneça até hoje. Foi, foi um trabalho, por isso que eu digo, gratificante. Nós tivemos sorte de ter o cliente bom, né? Por exemplo, só para curiosidade, um pequeno spoiler, ela não chamava Lilica Repilica. Ela foi aprovada com o nome de Qualala. Como Qualala? É, porque ela é uma Coala, então Qualala, né? E aí tem uma curiosidade interessante para mostrar por que ela foi reprovada, porque o nome Qualala poderia ter impeditivo, porque já tinha confecções com o nome Qualala. Então Qualala poderia ter uma problemática. E o cliente falou assim, vamos trocar de nome. E eu te pergunto, como é que você vai trocar o nome do seu filho que já está batizado, porque já tinha um mês que eu já tinha criado o produto Qualala e todo mundo adorava Qualala. Como é que vai trocar esse nome? E isso já estava no mercado. Não, ela estava internamente, trabalhando internamente, mas já um mês tudo aprovado, já começava a ter etiquetas, já começa a ter, sabe, um trabalho de embalagem, já começa a ter um trabalho maior, né? Vai ser Qualala. E como é que você, com slogan e tudo, e como é que você vai mudar tudo isso, uma vez batizado? Eu não sei como mudar. Só para você ter uma ideia, o nosso pesadelo era tão grande, eu vou contar essa história depois, mais à frente, mas ela é curiosa, porque eu dava 200 nomes para o cliente e ele olhava assim, falava assim, não. Eu dava mais 300 nomes e ele olhava e falava, não. O desespero era tão grande que eu ofereci um prêmio que eu ofereci um prêmio na agência a quem criasse o melhor nome. E aí tem uma história riquíssima, hilária, porque outra também. Eu estava recebendo bem, estava, sabe, e eu tinha que ter um nome adequado, que o cliente gostasse e que eu gostasse também, não basta só o cliente. Nós temos que gostar, sentir que é legal e que o cliente adore. Tem que ser uma coisa assim para todos os lados. É fácil, muitas vezes, você ter uma coisa que o cliente goste e você não. Ou que você goste e o cliente não. Não, o ideal é que todo mundo goste. E foi essa a proposta e aí surgiu a Lilica. E como surgiu a Lilica, tem um lado lúdico que eu vou contar também depois. E é legal, você comentou aqui, a questão do registro, isso é uma coisa que muitas vezes o empreendedor no dia a dia dele acaba esquecendo, a marca tem que ser possível de ser registrada porque um dia ele pode perder depois de já ter construído a solidez dessa marca no dia a dia dele também. Tranquilo, é verdade. A marca você tem que olhar como patrimônio. Quando você constrói um prédio, você faz um seguro, protege, pronto, meu prédio, meu maquinário, está tudo protegido. Essa é uma forma de você manter uma coisa empresariada direito. E a marca é o seu patrimônio. Você vai investir, quando você percebe, você investiu milhares de reais, de dólares sobre a sua marca e se ela não estiver defendida, se a mãe depois já for contestada por alguém como um outro dono que tenha seu registro, você já tem um problema. Mesmo assim, você registrando, você vai ter problema, vai ter gente que toda hora vai tentar copiá-la, você vai ter que ficar defendendo, vai ter gente que vai contestá-la, você vai ter que ficar defendendo, mas é seu patrimônio, você tem que defendê-la. Então, a primeira coisa é, outra, marca para confecção é um horror, né, para criar. Porque tudo que você imaginar já existe. Por isso que nós criamos um nome assim, Isdruxlu, Lilica Repilica. Porque tudo que você imaginar já existe. Mas é um nome que foneticamente também pega na cabeça, né? Foi aí que tinha uma pegada interessante. Ele pega na cabeça. porque só com esse nome você já tem uma interação do adulto com a criança. Repete, Lilica Repilica. A menina vai falar Lica, né, Pilica, ela vai travar, vai ter um trava-línguas, aí vai, sabe, errar 500 vezes, o adulto vai se divertir, vai rir, a criança também vai rir, vai se divertir, vai tentar repetir, e aí você tem uma brincadeira que no mínimo vai durar 5, 10, 15 minutos entre um adulto e uma criança e vira e mexe e vai rodar essa brincadeira entre várias crianças que estão aprendendo a fala com toda a família, com o avô, com o tio, com o pai, com a mãe, com o irmão, com todo mundo. Isso já começa uma diversão já pelo nome, pela sonoridade. Ela percebe que é gostoso falar Lilica Repilica, né? Ela percebe que quando ela acerta o nome ela tem um bingo, né? Pô, legal, todo mundo fala aí, estou legal, acertou, de novo. Quer dizer, ela tem uma brincadeira lúdica, já começa pelo nome. E depois tem toda a construção também desse personagem, né? Conta um pouco pra gente. Olha, eu vou falar com um spoiler, apesar que tem tanta coisa, riqueza, quando se olhar com detalhes lá que tudo bem. Nós tivemos que fazer um perfil bastante grande, porque, por exemplo, não adianta eu criar só um personagem, ele vai fracassar esse personagem se ele estiver sozinho. Poxa, não estava na nossa preocupação criar um arsenal de coadjuvantes, mas eu tenho que ter coadjuvantes. Ela tem que ter pai, mãe, amiguinhos, cachorrinho, passarinho, né? Então, ela tem uma relação ainda bastante grande com os personagens. Nós montamos um perfil que tem um perfil psicológico dela, né? O social, como é que ela se comportava, como é que ela tem que se comportar, como é que ela reage com a sua comunidade. Então, está cheio de detalhes nesse manual de identidade visual e perfil psicológico da Lilica Rapilica. A própria humanização dessa personagem, né? A própria humanização. Para a criança se identificar e tudo mais, né? Exatamente. Então, a humanização, primeira coisa, nós temos que pensar quando nós formos criar um personagem, ele tem que ser humano ou animal? O ideal é que fosse animal, mas humanizado. Porque o animal, ele é fofinho e essa humanização cria a conexão que a gente falou antes também, O animal é tão fofinho, só para a gente, já que nós falamos de filmes antigos com Guerra das Estrelas, eu vou lembrar de um filme mais antigo ainda que é o filme Terremoto. O filme Terremoto foi um sucesso também de bilheteria na época. Mas tem uma cena lá que me chamou muita atenção, era garoto quando eu vi esse filme. Porque com o terremoto morre assim milhares de pessoas. E o cinema impassível. Tudo bem, pode morrer. Mas são menos assim que você percebeu o cinema. Pode morrer, à vontade. Mas na hora que acharam um cachorrinho que surge assim em cima de umas pedras, sabe? Meio assim abandonado, um cachorrinho que fica olhando para a câmera, o cinema inteiro parava assim, oh, coitadinho. Eu falei, mas que coisa louca. Os humanos podem morrer à vontade, sem problema. Mas o cachorrinho que não está ferido, não está machucado, só está assim procurando alguma coisinha diferente, todo mundo mostra aquele ar de ternura para o animal. Lógico. Nós, por isso que nós temos o cachorro como o melhor amigo do homem, né? Nós gostamos do mundo animal, né? Você vê que o que faz mais sucesso nos YouTubes da vida é a relação dos animais com os humanos. Quando você vê as brincadeiras dos bichinhos, dos gatinhos, dos cachorrinhos, isso é mágico. Nós adoramos isso. O pessoal tinha como receita publicitária, você vai fazer um filme, põe uma criança ser um cachorrinho que você vai fazer sucesso, né? Isso era uma receita publicitária que existia, né? Então, você percebe que nós queremos é um mundo animal. Então, nós tínhamos que procurar um animal também que fosse pouco explorado e que fosse, de certa forma, que nós tivéssemos um carinho diferente com ele, que ele fosse, não precisava ser extinto, mas poderia ser ameaçado. E lembrar a Disney, os seus patos, camundongos, gatos, e aí afora, né? Cachorros, os outros, todo mundo animal é sempre bem explorado. Nós queríamos uma coisa nova, aí achamos o koala, por isso que surgiu um koala, né? Nós queríamos que ele fosse de pele branca, porque eu consigo pôr em qualquer roupa, se eu, por exemplo, o koala, ele é branco e preto, né? Mas, sem problema, eu aplico ele em qualquer roupa. Por exemplo, se eu tivesse um animal, cachorrinho marrom, já começa a ficar difícil para algumas cores que eu vou aplicar. agora, um animal de pele branca, por exemplo, eu posso pôr no xadrez, no floral, seja o que for. Então, tem também essa ideia. Ele tem um destaque visual. É, e tem essa ideia até mais, é, esse olhar técnico, né? Na aplicação. Isso é importante. E a gente, exatamente, tinha que ser técnico, porque eu preciso de destaque do meu personagem nas roupas. E eu vou pegar a roupa de tudo que é forma. Se eu tiver uma moda, uma camiseta preta, ele vai ter um destaque maravilhoso, né? Lógico, se eu tiver uma roupinha branca, ele vai desaparecer, vai se mimetizar. E aí, começa outra coisa. Um personagem, para poder ter uma relação maior, ele precisa de um uniforme. Ele precisa estar sempre com a mesma roupa, senão também não memorizo quem é ele. Então, aí, que roupa é que eu vou usar que tem que transcender toda a roupa, toda a moda? Ele não pode ser listrada, ela não pode ser, sabe, xadrez, ela não pode ser o Donald usa uma roupa de marinheiro. O Donald foi criado logo após uma segunda guerra, talvez a marinha estivesse em alta nos Estados Unidos. Perfeito. Tem o Patinhas que usa o frac. Se eu trocar as roupas deles, aparece outro personagem, um pato pelado lá, vira tudo igual. Patinhas, pato Donald, peninha, vira tudo parecido. Agora, na hora que eu começo por uma roupa, ele se torna mais conhecido por esse uniforme. que roupa seria essa? Você tem que ter uma roupa clássica que transcendesse os tempos modais. E aí que nós escolhemos um tutu de bailarina, cor de rosa, que é um clássico. Eu posso transcender os tempos modais, eu posso usar outra vez em qualquer outra roupa, qualquer outra moda, seja qual for a cor de estampa, ele vai ter sempre uma cor bonita, né, para poder ser explorada. E também a conexão da bailarina, que toda menina tem essa coisa da bailarina, né? E mais essa, né? A conexão da bailarina, que se você reparar, o tutu é uma coisa que está em moda há mais de um século, pronto. E continua clássico, perfeito. E ele vai continuar por mais de alguns séculos, provavelmente. Legal. E aí, criada a marca, criada essa personificação, esse perfil, né, do personagem, como foi isso com o público? Como o público entendeu e como vocês fizeram o público conhecer isso? É, então, uma das coisas que nós tínhamos que fazer, primeiro, era conquistar a vitrine. Eu preciso ter vitrine. Segundo, eu preciso ter uma massificação do meu personagem. Para o personagem se tornar mais massificado, eu não sei se quanto é de spoiler que eu vou passar agora para a nossa segunda parte, né? Ou não. mas, por exemplo, para ele poder ser conhecido, nós criamos tiras. A tira de três quadrinhos. Sabe aquela tira de história em quadrinho que você vê nos jornais de humor? Então, nós criamos tirinhas de três quadrinhos e fizemos centenas delas para o cliente poder usar junto à Berge. A Berge é uma entidade que existe até hoje, que é a Associação Brasileira de revistas, jornais e revistas, empresariais, coisas assim. Ela existe até hoje. Tem mais de 600 associados e imagina só, por exemplo, qualquer empresa que você chega, que você procura aqui da tua região, uma grande empresa tem um jornal interno, que é aquilo que ela consegue se comunicar com seus funcionários, consegue se comunicar com a família de seus funcionários, com os fornecedores. e ela precisa de vários aspectos para poder integrar na família. Ela precisa ter um passatempo, ela precisa ter palavras cruzadas, ela precisa ter tirinhas. Então, nós desenvolvemos tiras da Lilica que não estava vendendo produto, não tem que vender produto, era só para se tornar conhecida, que mostrava o perfil psicológico dela no dia a dia, né? Como é que era a Lilica, o que seria interessante para poder agradar as crianças. E na hora que eu começo a trabalhar com as revistas da Berge, eu estou trabalhando com 600 revistas e cada uma tem 2 mil exemplares, pronto, já estou falando com 1 milhão e 200 mil exemplares, né? Se eu estiver publicado em todas elas. Se eu, como tem 5 leitores em média por revista, já virou 6 milhões e pouco. Se você põe isso aí durante um ano, eu tenho mais de 60 milhões ao ano. Se você põe 3 anos, pronto, você precisa falar quantos milhões estão atingindo de pessoas de impactos, ela começa a se tornar conhecida. Eu diria que não faria esse cálculo de usado pelas 600 empresas, corta no meio, 300. Legal. Já estou falando com mais 100 milhões de pessoas. E aí eu estou muito curiosa, Ricardo, assim, eu estou ouvindo toda essa história, né? E depois lá na praia, quando vocês colocaram isso para o consumidor, né? Então, deixa eu aproveitar. Eu falo o que estou falando, fazendo spoiler, spoiler, spoiler. Quarto spoiler, vamos contar tudo. Aí, vamos abrir o jogo para quem está nos assistindo. Vamos abrir exatamente. Porque eu também não resisto, eu adoro falar. Eu também quase não falo, também sou da área da comunicação, então já viu, né? Se deixar, a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Tranquilo. Então, o da Berge, então foi isso, nós desenvolvemos uma série de tiras e mandamos uma cartinha para as editorias das da Berge, porque eu já fiz revistas que a gente, nós chamamos de Halls de Organs, essas jornaizinhas internos. Eu cheguei a fazer e a dificuldade de todo mês era a pauta. O que é que nós vamos pôr nessa pauta? Em termos de matéria, de tudo, até do entretenimento, humor, o que é que nós vamos pôr? Então, nós sabendo dessa dificuldade, que nós desenvolvemos uma carta, mandamos para os RHs das empresas dizendo o seguinte, nós sabemos o quão difícil é montar a pauta de um Halls de Organs como o seu, que tem grande qualidade. Por isso, nós estamos criando um facilitador para vocês. Nós criamos várias histórias da Lilica Repilica, um novo personagem que está no mercado, um infantil, e elas atendem sazonalmente o calendário, dia das mães, voltas às aulas, férias, Natal, ao Páscoa, o que você quiser, e você pode usá-las à vontade, com livre uso, direito garantido. Você só não pode modificar a imagem, modificar a história, o enredo, mas pode usá-la à vontade. Escolha aqui, aqui tem uma sequência de histórias, aí dava 50, 100 historinhas para cada um deles, e eles podiam trocar mês a mês, já resolvia um problema deles para quem tinha um Halls de Organs. E quando você percebe, você está atingindo 100 milhões de pessoas rapidamente. Hoje em dia, se você reparar, já tem, até percebo, algumas stories, pessoas fazendo quase que uma animação bonitinha, divertida, para contar uma história dela, do dia a dia. Então, você pode usar os mesmos mecanismos para usar nas mídias sociais. Curiosidade, lembra que eu te falei que 17% das decisões de compra são tomadas na vitrine? Eu queria conquistar as vitrines para a Lilica, porque se eu não conquistasse, meu cliente não vai vender. Ele vai ter que começar a abrir porta. Lógico que ele já tem uma carteira de clientes, mas é pouco. Eu quero que ele ganhe a vitrine inteira de todos esses clientes. Eu quero que ele ganhe metade da vitrine. Então, nós desenvolvemos o seguinte, começamos a desenvolver uma série de peças e acessórios que poderiam fazer parte do mundo da Lilica. Por exemplo, com a seguinte técnica também. Olha, nós estamos desenvolvendo esses produtos, com a marca Lilica e o objetivo é que você possa produzi-los e sem ter um grande lucro. O importante é conquistar a vitrine com isso. Então, nós desenhamos uma bola, desenhamos uma boneca, um estojinho, uma lancheira, lápis de cor, pentes, escovinhas, espelhinhos, vários acessórios de escola, apontador, tudo aquilo, brinquedinhos, pulseirinhas, fitinhas. então desenvolvemos uma série de coisas e dissemos o seguinte para o pessoal, para o Mamarissol, o objetivo aqui não é você ter lucro com isso, é você conquistar vitrine. Então, e todos eles têm a marca Lilica, naturalmente. Tudo isso faz parte de um enxoval, de um pacote que quando você for negociar com os lojistas, você diz o seguinte, você me compra no tal grade, eu posso te vender a um preço de custo todos esses produtos que você pode usar para decorar sua vitrine, pode ter um bom lucro com isso, vendendo seus produtos e aí, como também não era a vontade todo esse portfólio, tem a gente que poderia até fazer a reserva com o cliente e falar, poxa, mas eu quero comprar essa bola da Lilica, não está vendo? Olha, ela é da decoração da vitrine, mas dá teu nome que eu vou reservar para você. Daqui a três meses ou um mês que nós vamos renovar a vitrine, eu posso te vender. Ah, que legal! Então, já fazia até quase que fila de pessoas querendo algum produto ou outro que fazia parte da decoração. E com essa decoração, o lojista, né, conquistava uma vitrine já com uma cenografia muito bonita e o consumidor, quando percebia uma vitrine dessa, ele percebia que estava diante de uma loja especialista do mundo infantil feminino com a marca Lilica, né? Ele percebia que tinha uma harmonia, que o personagem era evidente, que o personagem era bonito, que o personagem era lúdico, que o personagem era aquilo que ela estava procurando para a sobrinha, para a filha, para a neta, para a irmãzinha, né? E a Lilica começou a ter um espaço maior em vitrines. Lógico que isso faz uma guerra, todo mundo quer essa vitrine. Nós tínhamos a vitrine garantida, que era a nossa. E outra, com isso, já começava todo um primeiro passo para um futuro license, que a marca Lilica ia ser tão grande que nós sabemos que nós podemos produzir cadernos com tudo que você quisesse, né? Hoje, se você entra no Google, põe Lilica, repelica, você vai ver quase um milhão de páginas, né? Com tudo que é acessório, que você imagina calçados. Tem milhares de calçados diferentes, de pulseirinhas, de joias, de mini joias, semi joias, óculos, cremes dentais, escovas de dentes, que ela se dedica à saúde, a tudo. Que até são produtos que a marca que criou lá atrás não fabrica, né? Não, não fabrica, mas ela percebe que ela pode ganhar um dinheiro de royalty, de license agora. Porque o objetivo dela criar a Lilica é que ela queria romper com o license que ela tinha, que era um grande sucesso, que era a Melissinha, aquela abelhinha que faz um grande sucesso. Mas, o receio deles todo ano era eu vou renovar o contrato ou não? O royalty vai ser 1% ou 3% ou 10%? E outra, tudo investimento que eu enfio em comunicação não é mais meu, é da Melissinha, da Grandene, grandes parceiros, sem sombra de dúvida. Mas eu preciso de uma coisa que eu possa eu mesmo investir e que seja de meu patrimônio. Por isso ele veio para a opção de criar um personagem. Por isso ele queria criar um personagem. Eu achava que era mais fácil se está com um problema de negociação, de royalty, troca de personagem. Vai fazer um negócio com a Barbie, faça com qualquer, está cheio de personagens maravilhosos aí, para você conquistar, para você poder fazer um license. Mas eles queriam o próprio personagem, coisa que eu achava que seria muito difícil porque eu tinha que enfrentar a barreira do desconhecido, né? Tinha que criar uma, porque está cheio de personagens aí afora, né? Por que que o meu vai ser o grande famoso? É melhor eu pegar quem já é um grande famoso. Eles fizeram um grande esforço. A Barbie nos tornou famosa do dia para a noite. Tem um trabalho insano por trás disso. A Minnie tem um trabalho insano. A Mônica tem um trabalho insano para chegar onde chegou. Como é que a Lilica vai chegar onde que ela pretende se ela não tem todo esse trabalho e tem que chegar do dia para a noite? Porque do contrário, o projeto pode ser decretado como fracasso. Eu tenho que ter sucesso desde o primeiro dia. No quarto ano, já tinha 40% do lucro líquido da Marisol que é através da Lilica, a Repilica. O sucesso foi tão grande que eles falaram, eu preciso de um irmão ou namorado. Eu falei, deixa eu pensar. Não era irmão nem namorado. Era o Tigor T. Tigre, que é um traço similar ao da Lilica, que ele pode viver harmonicamente com a Lilica, mas ele não tem nada a ver com ela. Por quê? Eu não podia correr o risco de criar alguma coisa que encostasse e pudesse prejudicar um sucesso. Ela tem uma vida própria e o Tigor tem uma vida própria. E o Tigor teve uma vida própria e o curioso, que a Marisol em algum momento percebeu, Ricardo, eu percebo que o Tigor faz sucesso numa faixa de 4 a 6 anos, como a Lilica, 4 a 6 anos, né? Era o foco criativo. A Lilica vai até 12, tranquilo, né? Mas o Tigor, o garotinho, quando já tinha 7 anos, ele quer copiar o irmão de 12. Então, nós fizemos um Tigor também um pouco mais envelhecido. E o irmão de 12 vai e fala assim, ah, o Tigor também anda de skate, o Tigor toca a guitarra, o Tigor tem uma bike, sabe? Então, o garotinho pequeno também percebe que ele tem a continuidade do Tigor. E o sucesso foi tão grande que depois de, mais pelo terceiro ano, a Marisol falou o seguinte, eu preciso de uma extensão de marca. Falei, qual é? Falou de 0 a 4 anos. Porque nos primeiros anos, principalmente 0 a 2, era o foco criativo, né? Eu preciso pegar uma linha Baby. E aí nós criamos a Lilica Baby e o Tigor Baby, que tem uma linha que ele pega de 0 a 3 anos, 4 anos, né? Tranquilamente. E é um lado muito interessante. A história da Lilica foi tão rica, por sorte, tem coisas que começam espontaneamente. logo, a criançada começou, como você mesmo comentou, aquela paixão que tinha pela Lilica, começou a escrever cartinha que eu amo a Lilica. E aí montou-se o clube da Lilica. E aí, quando você vai ver, eu tenho Brand Lovers, tem uma legião de seguidoras que eu diria que são as Brand Lovers da Lilica Repilica. E do Tigor também. E a Lilica é maior ainda, né? Naturalmente. Esse toque feminino é uma gracinha. Então, faz com que tenha uma legião de seguidoras da Lilica que trocam cartinhas. a Lilica tão grande que chegou nos aniversários, ela estava presente através dos bolos, da decoração de aniversário. E a menina fazia, que decoração você quer para o seu aniversário? Eu quero da Lilica. O que antes era a Barbie, né? Antes era... Continua sendo a Barbie. Mas eu digo assim, né? Era só Barbie. Competiu de igual para igual com a Barbie, que já vinha com uma história grande de mercado, né? Olha a relevância disso, sem contar que é um personagem brasileiro, né? Fantástico. O que antes era Barbie, Minnie, enfim, que não são brasileiros mesmo, né? É verdade. Me de em Brasil, gosto assim. Mas esse orgulho que você está passando, na verdade, nós sentimos também. Porque aí, a minha diretora de criação, a Sueli foi quem criou o personagem Lilica e eu criei o nome Lilica Repilica, né? E tem uma história aí. Eu fiz o papel de supervisor de criação, a agência era minha, eu era um dos sócios. Então, tudo que era criado, briefado, especificado, percebido e aprovado para sair para fora, tinha que passar por minha gestão. Assim como os jovens também das minhas sócias passavam pela gestão dela, né? Bom, a Lilica estava na minha gestão. E ela sentiu muito orgulho quando ela chegou na Disney e viu umas crianças com camisas da Lilica. Falei, olha, estou vendo a Lilica aqui na Disney, não é só Minnie. A menina veio aqui de Lilica e usando com muito orgulho a Lilica Repilica. Então, a gente percebe isso muito interessante. Interessante também que a Marisol, percebendo essa coisa do entretenimento, ela também patrocinou alguns brinquedos e está presente no Beto Carreiro World com a Lilica e o Tigor lá. Eles fazem sucesso das brinquedos, né? E como personagem lá dentro. Faz parte dessa história. Olha que bacana, né? E perdura, né? Como que foi esse processo? Houve a necessidade de se mudar a forma, né? Desse personagem para que ele pudesse se manter por tanto tempo no mercado e ainda fazendo tanto sucesso? Houve algum momento que até a Marisol me chamou porque o pessoal estava sem querer, isso é normal. Acaba deturpando e escapando um pouquinho do desenho do personagem. Então, é fácil. Você tem que pôr parâmetros novamente para poder seguir uma linha. então foi posto, né? Houve um momento que o pessoal percebeu que talvez valesse a pena deixá-la um pouquinho mais magra, né? Mas o pai da Lilica tem uma história. O pai da Lilica tem uma doceria e a Lilica é apaixonada pelos docinhos do pai e ela vai lá toda hora na doceria do pai vai lá come seus docinhos mas imediatamente ela vai para a balança para poder se policiar para ver se está certinha com seus pesos ou não se escapou se ela vai ter que fazer mais uma dietazinha ou não. Então, ela também está sempre controlando isso faz parte da psique dela do universo dela O nome da Lilica até foi um lado curioso como eu falei que criou o nome eu vou contar como é que foi criado Todos nós temos a nossa cabeça que trabalha 24 horas por mais que você vai dormir conforme as tarefas que você se passou durante o dia você continua trabalhando à noite é assim que somos todos nós mortais eu sabendo disso e sabendo tive muitas noites de insônia eu durmo com um caderninho de anotações junto ao meu criado mundo porque se eu acordar à noite eu escrevo senão do contrário não vou dormir mais tiro a coisa da cabeça e vou dormir e aí eu acordei assim a minha esposa que reclamou eu acordei haha e dei rindo e dei um tapa nela sem perceber né acordei assim explosivamente haha e dei um tapa aí eu peguei o caderninho escrevi e voltei a dormir olhando pra mim assustado como quem disse pô o que que aconteceu né sabe ganhou um tapa no rosto né aquela coisa assim exagerada e eu voltei a dormir do outro lado que já tava meio hipnotizado né pelo sono bom no outro dia eu fui ver o caderno tava o nome e sobrenome Lilica Ripilica aí eu até comento com todo mundo que eu não me dizei dezinho porque eu tinha prometido dez mil reais mais ou menos que seria esse valor na época né talvez fosse dois mil dólares sei lá alguma coisa assim na época por quem me criasse um novo nome porque eu estava desesperado e aí eu apresentei esse nome no meio de quatrocentos pro cliente eu não pus nem no começo nem no fim porque se fosse no fim o cliente falava assim eu tô aprovando esse nome porque não tenho mais nada pra aprovar se eu pusesse no começo ele correu o risco de descartar logo de cara eu pus numa relação aí é o publicitário é macaco velho eu pus numa relação de quarenta por cento mais ou menos na relação que o cliente foi lendo nome a nome e eram nomes bons os outros mas reprovando e aí uma hora ele falou assim haha achei eu falei o que que é ele falou lilica repilica eu falei não acredito economizou grana ganhei dezinho economizei grana dezinho lógico o pessoal quis me matar na agência rindo aí o nome tigur já surgiu de um concurso interno surgiu com duas pessoas criando o mesmo nome você acredita? olha aí que bacana né eu queria continuar conversando muito ainda sobre isso nosso tempo é muito curto outras ocasiões não faltarão olha aí olha aí já gostei né vamos manter um compromisso aqui pra gente voltar com essa história porque eu acho que rende aí horas e horas de assunto né muitas lições pros empreendedores eu queria que Ricardo a gente já vai caminhando então pro encerramento que você deixasse né uma mensagem pro empreendedor pra quem quer empreender que nos assiste conheceu aí um storytelling rico criado né pra crianças numa época diferente conseguiu resistir a tanta tecnologia modernidade que chegou né pro empresário como ele pode aproveitar essa lição e trazer isso pra realidade dele no dia a dia da empresa então olha antes de mais nada todo mundo tem uma história você seu vizinho seu colega todo mundo tem uma história algumas são contadas outras não algumas são bem contadas outras não essas bem contadas se destacam das demais então primeira coisa você tem sua história acredite nela a sua história tem uma jornada heróica você pode trabalhar na sua história como empresário como essa jornada do herói você vai seguir 12 passos que são fantásticos do Joseph Campbell que é muito legal esse é um detalhe um ponto que a gente pode decupar depois mostrar esses 12 passos né dessa jornada do herói você vai perceber que você tem altos e baixos vai contar com certa maestria que você vai conseguir um encantamento de todo mundo todos os seus ouvintes então acredita na sua história persista e comece a escrever comece a escrever e saiba que você vai ter que escrever muitas vezes é trabalhoso sim você tem que fazer um pouco de certo investimento nessa sua história porque se você conseguir pôr artes se você conseguir pôr um vídeo se você conseguir produzi-la mais você vai deixá-la mais rica e mais amigável de ser percebida né mais amigável de ser ouvida ela se torna mais memorável mas a narrativa por si basta mas vá mais longe acredite e lapide melhor a sua história bacana adorei esse papo vai ficar disponível lá no comunidade Sebrae todo mundo que está nos assistindo é um conteúdo colaborativo feito por várias pessoas por vários profissionais que podem auxiliar no seu dia a dia de você que já tem uma empresa que quer abrir uma empresa você que procura mais conhecimento e informação lembrando também que o Sebrae é sempre o seu parceiro para auxiliar no dia a dia do seu negócio aquele que está chegando aquele que já existe há bastante tempo no mercado então não deixe de procurar um atendimento do Sebrae disponível em canais digitais disponível fisicamente nos escritórios espalhados aí por todo o Paraná e olha Ricardo quero agradecer de coração a sua participação foi muito bom ter você aqui com a gente esperamos ter próximas vezes obrigado eu que agradeço só para lembrar dizem que eu sou pai da Lilica e a mãe da Lilica é a Solitsu Mori diretora de criação maravilhosa dando créditos aí olha aí importante obrigado eu fico à disposição para o pessoal também valeu obrigado o prazer é todo meu quero agradecer a você que nos acompanha e a gente espera que tenha a próxima para a gente seguir com essa história obrigada gente um abraço tchau 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 tchau